E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo do canal Exterminio BRFDLM e no vídeo de hoje trago para vocês o traje do Buster Scruggs, o Sabiade Sansaba, aí no Red Dead Redemption 2 Online. Mas antes de começarmos o vídeo, por favor, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que curte ou joga o Red Dead Online. Então pessoal, agora sem mais enrolação, bora começar o nosso maravilhoso vídeo. Então pessoal, para a gente começar aí o nosso traje do Buster Scruggs, vamos estar indo aí em catálogo, pode ser em uma faiate ou em um lojista, você que escolhe. E vamos estar indo aí em roupas, é óbvio né, vamos na classe aí de chapéus e vamos estar comprando o chapéu rastreador branco. Dentre todos os chapéus do jogo, eu achei que o que mais combinou foi o rastreador branco para o nosso propósito aí de montar o traje do Buster Scruggs. Aí ó, o rastreador branco é o chapéu que eu acho que mais combinou com o personagem e tudo mais e vamos ficar entre nós, é um chapéu muito bonito. Agora vamos aqui em camisas e vamos estar comprando a camisa habitual branca, que fica na segunda fileira de roupas. Aí ó, camisa habitual e vamos na branca. Gostei dela em particular porque ela tem gola, assim como a do Buster Scruggs e também porque é uma camisa legal e tudo mais, só não tem os bolsos do lado. Agora vamos aqui em calças e vamos estar comprando a calça cabreira branca. Peraí, aí ó, cabreira branca. Eu achei que ficou muito legal também, principalmente porque ela é toda branca. Agora, a gente vai aqui meio que no principal que eu acho que é as botas. Mas pra ser bem sincero, as botas podem ficar a sua escolha, porque é aquela coisa, no filme não mostra muito as botas, então eu escolhi a Oakley, Oakley preta. Daí pode ficar a sua escolha. Acessórios, nós vamos aqui em chaparreiras, eu acho que é assim que se fala. Vamos em alvarado e comprar a alvarado branca. Que, meu, eu acho que ficou perfeita pro traje, cara. Tem outras aí também, mas nenhuma combinou. Tipo, para o traje do Buster Scruggs. Eu acho que a que mais ficou legal é a branca, mas daí também você pode botar outra se você quiser. Daí vamos em acessórios, de pescoço, e vamos comprar aí o laço estreito. Laço estreito, opa, desculpa aí, gente. O lenço estreito. E vamos tá comprando aí o preto. Depois disso, é só ir em esporas. Mas nas esporas, cara, pra ser bem sincero, tipo, isso é uma coisa que pode ficar totalmente sua escolha, porque no filme não mostra, tipo, diretamente as esporas do Scruggs. Então, é uma coisa que eu acho que não é necessária. Podem ver aí, tipo, tem muita que combina com o traje e tudo mais, mas isso pode ficar sua escolha. Daí é uma coisa de gosto. Agora, a gente vai fazer uma pequena alteração, que vai ser dentro do guarda-roupa. Que a gente vai botar esse item pra fechar com chave de ouro, que eu acho que vocês já devem até imaginar o que é. Vamos aqui no guarda-roupa, e vamos na classe de cintos. E vamos botar aí o cinto pioneiro. Se você não tiver o cinto, tudo bem, pode deixar sem cinto, mas eu acho que fica bem mais legal com o cinto. Mas é claro, o traje fica massa igual sem o cinto. Mas então, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá pra tirar uma onda legal aí com o traje do Buster Scruggs, o Sabiá de Ciançaba. Dá pra fazer aí um sprint da hora também, principalmente se você tiver um cavalo inteiro branco, né? Mas então, é isso, pessoal. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aí embaixo, que eu vou poder estar trazendo mais vídeos desse tipo. Então, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. Fiquem com Deus, um abraço e se terminem. Mas antes, se inscreve se não é inscrito e deixa o like. Agora, de fato, falou, pessoal. Fiquem com Deus, um abraço e se inscreve no canal. Fiquem com Deus.